Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Process View. Nós estamos tratando da segunda parte do livro, os procedimentos especiais. Estamos tratando dos procedimentos processuais em espécie previsto no CPC. E vamos tratar, no vídeo de hoje, da ação de exigir contas que está destacado na tela aí para os senhores. Inicialmente, tem um quadro esquemático que eu deixo à disposição dos interessados. Quem tiver interesse, basta dar uma pausa na tela aí para tomar nota e efetuar as considerações. Eu vou seguir com as informações aqui para fazer a leitura. Então, interessados podem dar pausa para tomar nota. Eu vou seguir aqui com a leitura do texto, onde tudo isso vai voltar a ser tratado. Lá está só resumido. Bom, sempre que alguém tiver a administração de bens de outrem ou de bens comuns, surge a obrigação de prestar contas. Ou seja, demonstrar o resultado da administração com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos. Essa obrigação pode decorrer de lei ou do contrato. Inúmeras são as situações em que há o dever de prestar contas, não sendo possível enumerá-las. Por exemplo, tem dever legal o curador, o tutor, o inventariante, o administrador da falência, dentre outros, massa falida. No campo obrigacional, o elenco mais se alarga, pois sempre que houver pacto em que alguém se obriga a administrar bens de outrem ou bens comuns, estará obrigado a prestar contas. Entre os exemplos podem ser citados o advogado, que tem a obrigação de prestar contas ao cliente, o procurador, prestar contas ao representado, o comerciante, que recebe produtos em consignação para venda, prestar contas ao consignante, e por aí vai. A ação de prestação de contas previstas, e aí a referência está no código antigo, eu peço desculpa ao senhor, é só fazer a parametrização para o código atual, objetiva a extinção dessa obrigação, apurando-se o saldo por ventura existente. No CPC de 2015, e ao trato do código atual, a ação de prestação de contas é prevista no artigo 550 e seguintes, mantendo como ação típica apenas a prestação de contas pleiteada por quem tem o direito de exigi-las. O procedimento especial deixa de ser aplicável a quem pretende prestar contas, porque tem obrigação de prestá-las. Aquele que estiver obrigado a prestar contas e necessita fazê-lo judicialmente, deverá, portanto, observar o procedimento comum, eventualmente valendo-se de uma medida de urgência. Desse modo, aprimorando sensivelmente o procedimento, o legislador do CPC de 2015 tratou de evitar o inadequado manejo da ação de prestação de contas, pois, conforme assenta a jurisprudência do STJ, não tem ela, a ação de prestação de contas, as mesmas características e funções das ações revisionais de contratos. Por outro lado, o parágrafo 1º do artigo 1046 do CPC de 2015 prevê que os procedimentos especiais de prestação de contas promovidos por quem tinha a obrigação de apresentá-las, que estiverem em curso por ocasião do início da vigência do Código de 2015, desde que ainda não tenham sido sentenciados, prosseguirão observando o regramento específico do Código anterior, o CPC de 73. Na sistemática do Código de Processo Civil de 73, iniciativa da ação tanto pode, poderia caber a quem tem o direito de exigir as contas, como aquele que tem a obrigação de prestá-las. Por isso, pouco importava quem tome a iniciativa da demanda, se o credor ou o devedor. Sejam apresentadas pelo autor, sejam apresentadas pelo réu, as contas devem seguir a forma mecantil, deveriam seguir a forma mecantil no Código anterior, ou seja, mediante a escrituração contábil, com os lançamentos dos valores recebidos, pagos, aplicados, seus rendimentos e frutos, e o eventual saldo remanescente. Além disso, exigia-se que tivessem sido acompanhados com documentos justificativos, quer dizer, aqueles que se referem a cada lançamento ou operação realizada. Todavia, caso não seja possível a forma mercantil, que foi exposta ainda há pouco, poderiam ser aceitas as contas prestadas de outro modo, desde que elas alcançassem a finalidade, ou seja, a exata demonstração da administração dos bens. Vejam, no Código de 2015, no artigo 551, apenas as contas do autor deverão ser instruídas com os documentos justificativos. Vejam o parágrafo 2º desse artigo 551. Quanto às contas apresentadas pelo réu, dispõe o parágrafo 1º do artigo 551 que, Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. A prova nessa ação não está restrita a documental, apesar do disposto no artigo 917 do Código de 73. É possível a perícia contábil com o exame de livros mercantis e mesmo a perícia sobre os próprios bens, assim como não está afastada a hipótese de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, visto que o 915, parágrafo 1º do Código anterior, que é o artigo 550 do Código atual, menciona a audiência de instrução e julgamento de maneira ampla, lato. A ação de exigir contas. A primeira modalidade de ação de prestação de contas prevista no 914 do Código atual, do Código anterior, é a daquela que tem o direito de exigi-las, ação de exigir contas. Ou seja, quando houver a obrigação de prestar contas e o obrigado não prestá-las espontaneamente, terá ao titular dos bens esse meio para exigir que as contas sejam prestadas. O procedimento desta ação se divide em duas fases. Na primeira, verifica-se a obrigação de prestar contas. E na segunda, caso existente a obrigação, caso procedente à primeira fase, analisam-se as contas em si, que serão prestadas em juízo. A petição inicial deverá conter, além dos requisitos do artigo 319 seguinte do Código atual, a exata menção à origem da obrigação de prestar contas, se legal ou contratual, pois a eventual primeira etapa da ação de exigir contas terá, por objeto, a definição da existência de tal obrigação. O prazo para a resposta do réu é especial. No Código atual, ele é de 15 dias. Nesse prazo, pode o réu assumir as seguintes reações. Pode o réu aceitar a sua obrigação de prestar as contas e apresentá-las. Nessa hipótese, encerra a primeira fase, sem necessidade de ser proferida sentença. Artigo 550, parágrafo 6º, parte inicial do Código atual. Apresentadas as contas, o autor será intimado para, em 5 dias, sobre elas se manifestar. O parágrafo 2º do artigo 550 do Código atual aumentou esse prazo, na verdade, para 15 dias. Eu lembro, senhores, que essa parte foi editada, o livro foi editado, num intervalo ali na vacácia e o lés entre um código e outro. Se o autor expressamente aceitar como corretas as contas apresentadas, ou não se manifestar, ocorrerá julgamento antecipado, com a imediata prolação da sentença, aprovando as contas apresentadas pelo réu e, se for o caso, declarando o saldo existente. Se, todavia, o autor impugnar as contas apresentadas, o feito seguirá o procedimento comum, cabendo ao juiz verificar se há necessidade de produção de provas orais ou de perícia, para o que será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, ou se pode ocorrer o julgamento antecipado, se a matéria for unicamente de direito, ou se a prova documental, já acostada aos autos, for suficiente para o julgamento. No CPC de 2015, o artigo 551, parágrafo 1º, acentua a necessidade de a impugnação ser específica e fundamentada. Apresentada a impugnação, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Se o réu não apresentar as contas, nem contestar negando a obrigação de prestá-las, e estando presentes os efeitos da revelia, ocorrerá o julgamento antecipado. A sentença, nessa hipótese, reconhecerá a obrigação do réu em prestar as contas, estamos na primeira fase ainda, e condenará a prestá-las no prazo de 15 dias. O código atual era de 48 horas, no código atual é de 15 dias. Sob pena de, não fazendo, não poder impugnar as contas que o autor vier a apresentar. No 550, parágrafos 4º e 5º, altera-se de 48 horas para 15 dias o prazo para apresentação de contas pelo réu. Embora o processo não se encerre, o provimento tem natureza de sentença. Logo, ela é apelável. E segundo a orientação jurisprudencial prevalecente, tal sentença deve veicular a condenação em custas e honoráveis. Com isso, encerra-se a primeira fase do procedimento, porque restou incontroversa a questão relativa à obrigação de prestar contas. Passa-se, portanto, a segunda fase do julgamento das contas em si. Se o réu cumprir o comando da sentença, ou seja, apresentar as contas em 15 dias, o procedimento seguirá como se tivesse havido apresentação espontânea das contas, ou seja, o autor será intimado para, em 5 dias, sobre ela se manifestar. O código atual aumenta para 15 dias. Ocorrendo aceitação, sobrevém julgamento antecipado. Ocorrendo impugnação, segue-se o procedimento comum. Se, no entanto, o réu não apresentar as contas, no prazo de 15 dias determinado na sentença, abre-se ao autor a possibilidade de apresentá-las no prazo de 15 dias. Artigo 550, parágrafo 6º, parte final do código atual. Não mais sendo dado ao réu impugnar as contas apresentadas pelo autor. Está preclusa essa oportunidade para ele, réu. Evidentemente, a preclusão da faculdade de impugnar as contas impostas ao réu não significa deixar o juiz de mãos atadas para o controle da idoneidade das contas apresentadas pelo autor. permanecerão vigorando os princípios do livre convencimento motivado. Artigo 371 do código atual e da razoabilidade, que é uma das expressões do princípio do devido processo legal. Se o autor apresentar uma conta evidentemente disparatada ou com indícios de contradições ou inconsistências, o juiz não as acolherá. Então, na hipótese de o réu não apresentar as contas e, assim, perder o direito de impugnar aquelas trazidas pelo autor, o juiz de imediato as julgará, desde que repute não haver necessidade de provas ou determinará a realização de perícia contábil, 550, parágrafo 6º, parte final, ou mesmo de qualquer outra prova que repute necessária para o conhecimento dos fatos. Pode o réu, concomitantemente à apresentação das contas, contestar para controverter não a obrigação de prestá-las, mas qualquer outra alegação constante da petição inicial, como, por exemplo, que as contas não foram exigidas previamente ou que as ofertou, mas o autor não aceitou o conteúdo das contas. Então, fica ultrapassada a primeira fase do processo, pois não há propriamente discussão acerca da existência da obrigação de prestar contas. Questões como as acima citadas, exemplificativamente, saber se o autor tentou exigir antes as contas, extrajudicialmente, se houve recusa do réu, se o réu não as ofertou espontaneamente, etc., passam ao largo da existência da obrigação de prestar contas, já reconhecida nessa hipótese. Porém, devem ainda ser enfrentadas e decididas para se definir se o autor tinha interesse para agir em juízo e, consequentemente, estabelecer-se quem deve arcar com as verbas sucumbenciais, custas e honorários, relativas a essa primeira etapa. Afinal, se o autor entra com ação de exigir contas, quando o réu jamais se recusou, ou até tentou apresentá-las extrajudicialmente, ele, o demandante, não tinha necessidade de tutela jurisdicional, não tinha interesse de agir. Em consequência, não tinha interesse processual e merece responder pelas verbas de sucumbência. Mas não parece ser o caso de se extinguir o processo sem julgar o mérito. O próprio caráter dúplice da demanda justifica não bastasse o princípio geral da instrumentalidade que o juiz se pronuncie sobre o mérito, a despeito da carência de ação do demandante. Na hipótese em exame, pode o réu postular a aprovação das contas independentemente de reconvenção, dado o caráter dúplice da ação. Se o réu não apresentar as contas, mas contestar negando a obrigação de prestá-las, o pressuposto básico da ação restará controvertido, e o feito não poderá alcançar a segunda fase, sem a definição da questão controversa. O procedimento passa a ser o orde ou comum, com toda a amplitude do contraditório, para que sobrevenha a sentença reconhecendo ou não a obrigação. Se o pedido for julgado procedente, mediante sentença, que deverá conter a condenação em verba de sucumbência, e será apelado, com o reconhecimento de que o réu tem a obrigação de prestar as contas, passar-se-á, portanto, a segunda fase, adotando-se o procedimento previsto no artigo 550, parágrafo 5º e 6º do CPC de 2015, ou seja, a sentença condenará o réu a prestá-las em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar, como já vimos. Cumprindo o réu a determinação de apresentar as contas sobre elas, se abrirá a oportunidade de manifestar o autor em 15 dias, seguindo o procedimento comum com ou sem julgamento antecipado, conforme o caso. Não apresentadas as contas pelo réu, poderá o autor as apresentar em 15 dias, não mais podendo o réu sobre elas se manifestar, e o procedimento também será o comum. A gente encerra por aqui a análise da ação de exigir contas. No próximo vídeo, nós vamos tratar, como está destacado aí para os senhores, das ações possessórias. Então era isso, meus amigos. Eu queria ver com os senhores a ação de exigir contas. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.